O programa é patrocinado por Ordem dos Contabilistas Certificados Olá, hoje falamos de pagamentos de impostos a prestações. O agravamento da carga fiscal, sobretudo do IRS, obrigou muitos contribuintes a um esforço maior na hora do acerto de contas com a administração fiscal. Quando se torna difícil, o pagamento dos impostos pode ser feito a prestações. Os pedidos de pagamento em prestações do IRS podem ser efetuados no Portal das Finanças ou em qualquer serviço de finanças. Este impresso contém a identificação do requerente e deve ser apresentado até 15 dias depois do fim do prazo para o pagamento voluntário do imposto. O contribuinte pode escolher o número de prestações que pretende, com base numa tabela pré-definida. No máximo são permitidas seis prestações mensais. No caso das dívidas de IRS inferiores a 2.500 euros, podem ser pagas em prestações antes da instauração do processo executivo com isenção de garantia. Impostos, eu explico. Este programa foi patrocinado por Ordem dos Contabilistas Certificados Ordem dos Contabilistas Certificados Obrigado.